3, 2, 1, feliz look novo! Esse vídeo é pra você que já tá pensando na roupa que você vai usar no Réveillon. Afinal de contas, acho que durante o ano não tem evento aqui no Brasil que a gente pense mais em comprar uma roupa nova. Seja pela própria simbologia do ano novo, né? Diz a tradição que a gente tem que estar sempre com tudo novo pra chegar no próximo ano renovada. Seja pelas festas que borbulham por aí, na cidade e também na praia. Então eu vou mostrar agora pra vocês uma seleção dos looks do verão 2018 da Maria Valentina que tem tudo a ver com essa comemoração tão esperada. Vamos lá? Bom, eu vou partir do princípio que aqui no Brasil a gente usa preferencialmente o branco no Réveillon. É uma super tradição, né? Remete à paz que todo mundo quer e busca na vida com variações, né gente? Tipo, a gente sabe que quem quer é paixão, aí tem o vermelho e por aí vai. Eu selecionei essas peças mais nos tons de branco, off-white e com muito detalhe em dourado porque eu acho que ouro sempre reluz, sempre é bom e dizem ainda que vai trazer um dinheirinho. Então se você acredita, investe. Se você não acredita, investe também porque sempre dá um ar bomuroso. Vou começar mostrando esse vestido tubinho que tem esses trabalhos todos de paetê, mas é um paetê maior que parece uma conchinha. E por ele ser reto, com esse shape quase anos 60, esse é um vestido que vai perfeitamente pra comemorações na praia. Por exemplo, se você vai pro Réveillon em Copacabana, você pode pôr só uma flip-flop, uma havaiana no pé e pronto, você já tá linda. Você pode sair de lá pra outras festinhas ali na orla, garantindo a elegância e ficando ao mesmo tempo super cool. Outras opções que eu gosto bastante são esses vestidos ou a blusa que tem o fundo branco, mas tem todos esses detalhes em dourado e um certo aspecto dipsy, uma coisa bem festiva. Você pode incrementar, completar com acessórios dourados pra passar bem essa ideia de luxo mesmo. Mas, mais uma vez, são peças que transitam perfeitamente tanto na areia quanto em grandes salões. Em Ano Novo, sei lá, por exemplo, se você vai no Copacabana Palace ou num hotel aqui em São Paulo. Nessa mesma ideia do ouro, gente, a gente tem um bode aqui. E temos também esse top com detalhes de gravatinha. Duas peças que podem ser coordenadas com short jeans, por exemplo, branco, se você quer um look mais casual, ou com uma calça. Também branca, se você vai passar o Réveillon na cidade. Quem faz parte da turma bem tradicional, que quer mesmo saber de um vestido branco, tem também, gente. Tem aqui esse modelo, que ele tem esse trabalho todo aqui, esse rendado, que deixa o branco muito mais surpreendente. Não fica aquele branco óbvio, que todo mundo vê, muito simplesinho. E eu acho que é um bom look pra você frequentar também qualquer tipo de Réveillon, seja num clube no interior, numa festa, numa grande cidade, ou, mais uma vez, pé na areia na praia. As mulheres um pouco mais descojadas podem e devem abusar das estampas tropicais também, aplicadas sob o fundo branco. A gente tem aqui o macacão, que eu acho que é uma variação bem interessante pra quem não faz esse estilo muito mulherzinha, sabe? Que ia ficar um pouco mais cool, descolada. Então você pode usar também com aquelas sandálias tipo Birkenstock ou com um tênis branco. E vai feliz da vida curtir o seu Réveillon no maior alto astral. E a gente tem essa famíliazinha aqui dos metalizados com fios de lorex dourado, como a roupa que eu tô usando, que eu acho particularmente linda, não à toa eu tô usando. Tem essa coisa um pouco deusa grega, né? Um pouco que você... Também tem essa pitadinha dos anos 60, meio de Akiou. Enfim, eu acho que o dourado vai super bem também em festas do Natal, não só no Ano Novo, porque ele traz esse glamour, enfim, é uma ótima opção ao tradicional preto ou ao vermelho, que também é bastante usado nas festas natalinas. E pra fechar esse nosso vídeo, com chave de ouro ou melhor de prata, eu vou chamar aqui a Cecília, que tá com esse longo de paetês, que é praticamente um vestido de couture, um labier. Se você tem aquela festa de Ano Novo, gente, essa é a sua opção. Você com certeza vai ser a rainha da festa. Espero que vocês tenham gostado e desejo um Ano Novo maravilhoso pra todo mundo. Ano Novo maravilhoso pra todo mundo. Tchau, tchau. E aí